Hoje é seu primeiro aniversário Hoje é seu primeiro aniversário Hoje é seu primeiro parabéns Vamos todos juntos festejar, pular, dançar, correr, brincar, venha pra cá, você também Saúde, sucesso, amor e alegria A vida mais bela, melhor é cada dia Um bolo cercado de amigos pra valer O seu aniversário desejamos pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Todos damos de vida Bate palmas que a gente liga bem Bate palmas que é seu parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Bate palmas que a gente liga bem Bate palmas que é seu parabéns Bate palmas que todo mundo vem E com seu amiguinho vai bater palmas também Hoje é seu primeiro aniversário Hoje é seu primeiro parabéns Vamos todos juntos festejar, pular, dançar, correr, brincar, venha pra cá, você também Saúde, sucesso, amor e alegria Saúde, sucesso, amor e alegria A vida mais bela, melhor é cada dia Um bolo cercado de amigos pra valer O seu aniversário desejamos pra você Tchau, tchau